Olá, você está na TV Nazaré e o Pensando Bem já está no ar. A partir desta semana vamos apresentar uma série de quatro programas sobre a juventude. No Pensando Bem de hoje, nosso assunto é a campanha da fraternidade, que tem como tema fraternidade e juventude. Nossos convidados são Valene Monteiro, secretária da Pastoral da Juventude do Regional Norte 2 da CNBB, o padre Bruno Seque, fundador do Movimento República de Emaús, e Francisco Batista, da Comissão Justiça e Paz da Paróquia São Domingos de Gusmão, do bairro da Terra Firme. Muito obrigada pela presença. Vamos começar falando sobre o que é a campanha da fraternidade. A gente já falou disso aqui, mas sempre tem alguém que não conhece e é bom esclarecer o que é exatamente a campanha da fraternidade. Bom, deixa eu começar então. A campanha da fraternidade é uma iniciativa da CNBB, que a partir de determinados desafios que existem na sociedade, em torno de determinados desafios, ela mobiliza não somente os católicos, mas de uma forma mais ampla, a sociedade de uma maneira geral, para que haja todo um esclarecimento, um aprofundamento e um engajamento no enfrentamento a esses desafios. Então, a cada ano tem uma temática específica. E eu acho que veio em muito boa hora, por sinal, pela segunda vez, que o tema da juventude é um tema central da campanha da fraternidade. Mais do que nunca era preciso realmente aprofundar e sentir a importância que esse tema tem no mundo de hoje, na sociedade de hoje. Uma juventude tão bombardeada de todos os lados, de tantos apelos, é importante que nós saibamos o quanto é necessário resgatar a importância da juventude na nossa sociedade e para que ela tenha a atenção que ela efetivamente merece. Na opinião de vocês, por que se faz necessária uma campanha dessa natureza? Bom, assim, como o padre coloca, a questão da juventude hoje não é à toa que a gente está vivenciando altos índices de homicídios, a qual a juventude é vítima, muito mais do que protagonista desse cenário. E é importante, eu acho que a campanha que está fazendo esse ano 50 anos, né, que foi uma iniciativa da Igreja do Brasil, que surgiu lá no Rio Grande do Norte, em Natal, aborda essas temáticas e que ela vai além da igreja, né, ela consegue atingir a sociedade brasileira e consegue trazer muitos avanços. Eu acho que abordar sobre a juventude nesse tempo é de ser uma importância para que a gente possa, de fato, defender a vida desses jovens. Além de defender a vida desses jovens, né, é importante também, a campanha da fraternidade traz, além de aspectos que a juventude que é vítima de um sistema, que infelizmente é um sistema que é de morte, em vários aspectos, mas também destaca muito daquilo que a juventude faz, né, muitos aspectos positivos. A juventude que está aí na área cultural, a juventude que está ingressando no curso superior, a juventude que contribui para o pensamento mesmo científico da sociedade. Então você percebe que há cada vez mais jovens cientistas, há cada vez mais jovens empresários, há cada vez mais jovens atletas. Então, quer dizer, é também enfatizar e destacar e valorizar esses aspectos também da juventude. Eu acho que é muito significativo nesse período de quaresma, em que a gente faz profunda reflexão na campanha da fraternidade, destacar esses dois aspectos. Aquilo que os problemas que a juventude enfrenta, mas também de que forma solucioná-los a partir do testemunho da própria juventude. Acho que hoje a questão mesmo do protagonismo juvenil é extremamente importante. Vamos explicar, Padre Bruno, o que é esse protagonismo juvenil? Esse protagonismo é fazer com que a juventude seja também sujeito da sua própria história, né? Sujeito de uma juventude que olha para a sociedade como passiva dentro dessa sociedade, mas como agente de transformação nessa sociedade. Eu sou suspeito para falar isso, porque toda a história do movimento de Emmaus, desde a origem do movimento, mesmo com os meninos, trabalhadores de rua e tudo, todo o processo de construção da própria proposta do movimento foi uma construção coletiva da qual os meninos e meninas, os jovens se tornaram agentes ativos de construção disso. E isso, espalhado para o mundo afora, nós temos exemplos fantásticos dos jovens que assumem o seu papel de transformação e de contribuição na construção de uma sociedade melhor, de uma sociedade mais justa, mais humana, mais fraterna. E considerando o que o senhor falou também, a pastoral da juventude, que trabalha com centenas, acho que não sei se até milhares, de grupos de base do Brasil todo, deve ter histórias fantásticas desse tipo que o Padre Bono colocou, de iniciativas que a juventude protagoniza, né, Valdir? Com certeza, né? A gente que está dentro desse âmbito regional, né, no Pará e a Amapá, a gente percebe o quanto que os jovens... O mundo que é esse regional, essa diversidade da Amazônia. A diversidade, né, o quanto que o jovem, dentro da sua própria realidade, consegue ser protagonista. A gente tem exemplos, por exemplo, na Ilha do Marajó, onde a gente tem um índice muito grande de prostituição, onde a gente sabe das dificuldades geográficas, mas mesmo assim a gente percebe iniciativas dos jovens dentro da própria igreja na questão social, jovens que conseguem sair um pouco da sua condição, às vezes também precária, de dificuldade, mas consegue se destacar, consegue estudar. E a gente percebe muitas iniciativas também no Nordeste do Pará, a gente percebe que os jovens conseguem mobilizar 300, 400 jovens em torno de matemática. A gente também tem a campanha contra a violência extermínio de jovens, é uma campanha nacional desde 2009. E no regional tem... Contra a letalidade, a letalidade da jovem... Na ideia de trabalhar a questão da violência e o extermínio de jovens como um todo, né? A gente sabe que é alarmante os números, a gente sabe das dificuldades, né? E não é só quando fala em homicídios, na realidade toda negação ao direito, à educação, à saúde, à lazer, também é um extermínio, acaba dizimando muitos jovens. De frente a esse cenário, de frente a esse cenário que você coloca, há um engajamento significativo dessa juventude. Interessante, é interessante o seguinte, se falar hoje muito em protagonismo juvenil, parece que não se sabe o que aconteceu no passado. Que de fato aconteceu o protagonismo juvenil, a pastoral da juventude é um exemplo disso, né? Não é de hoje, não é de hoje, de muito tempo. Hoje parece que está na moda falar em protagonismo juvenil. Nós tivemos a juventude operária católica, nós tivemos a juventude do campo... O próprio movimento estudantil, né? O movimento estudantil... Tinha um vigor muito grande no passado. Olha, os grêmios estudantis, que infelizmente hoje sumiram do mapa... Os centros acadêmicos. Os centros acadêmicos. Poxa vida, tudo aquilo era um fervilhar de uma juventude... Será que talvez haver um protagonismo mais significativo no passado do que no presente? Porque a educação favorecia isso, você vivenciava dentro da própria escola essa movimentação, né? E hoje a escola está desmobilizada, você não tem mais essa... Eu fico triste quando penso... O potencial que tem nas escolas, né? No ensino médio e tudo, sem grêmios estudantis, sem... Sem organizações, né? Sem organização estudantil. Mas será que não existe uma outra dinâmica de organização hoje na sociedade? É possível. Será que talvez, por exemplo, há uma outra forma de manifestação que não é que ela é tão orgânica? Com certeza. A gente percebe isso, por exemplo, nas redes sociais. É verdade. Nas redes sociais a gente percebe que há uma mobilização em torno de alguma problemática. Então, acho que é uma outra forma de estar se mobilizando. E as questões também eram outras, né? Sim, sim. Eram outras desafios. Eram questões diferentes. Agora, de que maneira vocês acreditam que a campanha da fraternidade pode contribuir na formulação de políticas públicas que favoreçam esse protagonismo de junho? Bom, eu acho que o primeiro passo sempre, a campanha da fraternidade, não só nesse tema, como em todos os temas, é vamos olhar a realidade hoje. Como se apresenta hoje a realidade da juventude. para que a sociedade desperte, para um olhar mais crítico sobre essa realidade e os problemas e os desafios que ela apresenta. Depois, vamos considerar isso tudo, julgar isso tudo, à luz do evangelho, à luz da palavra de Deus e tudo. E depois, toda uma mobilização para que, através de gestos concretos. Então, acho que o primeiro passo é quais são os desafios que hoje o mundo da juventude traz para a sociedade. E extremamente, conforme falaram ainda agora, tem um problema seríssimo que a juventude enfrenta. O Francisco talvez tenha até dados concretos, eu sei que ele... Passou a noite estudando. Passou a noite estudando, né? Mais do que dados, a gente, na verdade, a gente testemunha muito dessas realidades, né? Os dados, eles nos servem para que a gente possa estar embasado. Por exemplo, hoje o que se vê na realidade carcerária, eu fiquei muito preocupado com essa questão. Nós tivemos uma rebelião recente, ali em São Brás e tudo. Hoje nós temos, na faixa etária, compreendido de 18 a 29 anos, quase 60%. Nós temos uma população que essa era de 10.989. Desse quantitativo, 6.687 são jovens de 18 a 29 anos. Então, é bom, Francisco, definir um pouco o que é que se define com jovens. Na ONU, é de até 24 anos, né? É de até 24 anos, de 14 ou 15 até 24 anos. 15 a 24. No Brasil, quando se criou a Secretaria Especial da Juventude, se considera de 15 a 29 anos. 29 anos. Então, como eu estou pegando os dados da Superintendência do Sistema Penal, da SUSIP, que trabalha só com jovens a partir dos 18 anos, a população carcerária de quase 60% é formada por jovens. Esse universo de jovens que considera a Secretaria da Juventude no Brasil. Então, é um dado muito preocupante. Aí você vai ver se o jovem tem cor, se o jovem tem uma região muito particular onde ele mora, geralmente é da periferia. Se o jovem tem uma classe social. A escolaridade é baixa econômica. Tem um perfil socioeconômico, é um jovem pobre. A escolaridade é baixa. A escolaridade é baixa. Então, eu acho que quando o Padre Bruno falava do método que a CIMB utiliza, que é o ver, o julgar e o agir, esses passos, esse ver, essa realidade é essa que a gente dá. Nós temos aqui dados oficiais, mas a gente testemunha isso no dia a dia. Nos nossos bairros de periferia, no interior do estado, nessas grandes regiões que compreendem esse imenso estado que é o Pará. E a Valerina vai além, porque ela trabalha a nível regional. Não tem só Pará, tem o Pará e a Amapá. São dois estados, duas realidades. Então, que a gente pode trazer aqui, que é a redução da maioridade penal. Que é uma grande questão que está sendo levantada. Como é que a sociedade reage desta forma? A gente tem percebido que há uma manifestação afavorável até. Então, Valerina, se nós temos com esse percentual, imagina reduzindo qual é o percentual da população carcerária. Como é que essa discussão está hoje? Tem várias... Quando acontece alguma coisa assim, algum... De muita repercussão, né? De repercussão. Cometido por um adolescente. Quando tem a presença de adolescente pelo meio, aí volta toda essa situação e tal, aí se agrita, tem que diminuir a idade... Não só situação, tem juízes que já começam a dar sentença na televisão, e dizem que já... Aí dos que a gente vê, julgar e agir, a gente só faz julgar, né? Só... É. Vai condenar. Só faz condenar. Já condena, sem nem... A questão é que a sociedade hoje, ela pensa que segurança pública é você eliminar aquilo que são os desejáveis. Aquilo que está incomodando. Então, se a gente tem hoje muitos crimes relacionados à juventude, Então, ao invés de eu ouvir essa juventude, escutar os seus clamores, né? Atender esses desafios, não. Eu vou... Crio mais presídios, vou reduzir a idade penal para resolver uma questão, né? E a gente percebe que não é o caminho. Não é o caminho, né? Para que a sociedade não se sinta incomodada. Essa é a questão. Então, eu vou... E o custo é muito maior, até o contrassenso, né? Pelo amor de Deus. Porque o custo é altíssimo para você manter cárceres em todo o mundo, não só aqui, né? E recuperar seria mais coerente. E depois que cárceres são estes. Exatamente. Que não favorecem a realização. Pelo amor de Deus. Aquilo não recupera ninguém. Ao contrário, são escolas de criminalidade e em condições absolutamente desumanas, subhumanas, né? Nem os bichos hoje são tratados de uma forma mais digna do que em determinados presídios. E de um sistema carcerário que já vem há séculos. É falido. Já é falido. Eu não queria estar na pele de quem está na superintendência do sistema penal, por exemplo, hoje no Estado ou em outros estados dessa região amazônica que é que mais sofre. São problemas que vêm de anos e anos e anos. Eu acho que medidas, iniciativas estão sendo feitas. Muito interessante. Inclusive, no Pará, tem modelos de iniciativa boa nessa área. Mas o problema é... A situação é tão dramática que as boas iniciativas se perdem. Eu estava acessando, eu achei interessante um dado, porque eu estava acessando o site para fazer o levantamento desse perfil e tem muitas iniciativas interessantes no sistema carcerário. Mas a questão é que é um processo histórico que já vem de tantos anos e que se acumula e vai se acumulando. E a demanda é tão grande que, infelizmente, não aparece. Porque é complicado. Mas o mais preocupante disso é ver que a juventude está em massa ali. está ocupando aqueles espaços que o Padre Bruno falou, que são espaços desumanos que não recuperam ninguém. E o Brasil é o sexto. O sexto tem população carcerária. Então, a gente percebe que não há uma política, de fato, que faça com que eles possam não voltarem ao mundo do crime. Não reincidirem. Não reincidirem. Para que possam realmente... Por falta de alternativas. E a Pastoral da Juventude tem alguma ação específica nessa questão carcerária? Vocês fazem visitas, delegacias, alguma coisa assim? Bom, a gente ainda está no processo, vamos dizer assim, de junto com a Pastoral Carcerária fazer um trabalho conjunto. Ainda é um desafio nosso, quanto Pastoral da Juventude, de fazer esse trabalho em conjunto. Porque a gente percebe que é muito desafiador. Que o jovem, falar para o jovem, tem um... Acho que tem um resultado muito positivo, né? Ele se conhece a mesma linguagem. Verdade. Acerto. Pensando bem, vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já. Pensando bem, está de volta. O nosso assunto de hoje é a juventude. A gente falava sobre essa questão dos números e das discussões sobre a maioridade penal. E a gente precisa também abordar a questão da situação na Amazônia, da juventude amazônica, que padece muito com questões de abuso social, violência contra adolescente e, mais recentemente, a inserção do tráfico de drogas e até do tráfico humano, que notícias recentes apontam para isso. Bem nesses dias, né? Pois é. Como é que vocês têm acompanhado toda essa situação? Quem começa, quem começa. Eu queria fazer uma provocação para a nossa convidada aqui da CNBB. O mapa da violência é um mapa organizado que, ele, na verdade, mede o número de homicídios. E nós temos uma triste realidade, mais uma vez apresentada na região norte, mais precisamente no Pará. A capital, tido como a segunda capital mais violenta do Brasil, é a cidade de Marabá, que apresenta um índice de 221,5 homicídios entre 2006 e 2008. Um pouco desatualizado, mas isso talvez tenha mudado um pouco. A Nanideu, a segunda cidade, e Tailândia, a terceira cidade. Então, são três realidades distintas. Pontos diferentes do Estado. Pontos diferentes do Estado. E eu quero saber um pouco, o estudo que eu sei que a Pastoral da Juventude vem acompanhado desse trabalho, o perfil desse jovem, quais são as motivações desses homicídios, por que acontecem esses episódios nessas regiões? Bom, se a gente for analisar, por exemplo, Marabá, sofreu um processo de migração muito grande. A gente tem uma população bastante numerosa em Marabá. E, ao mesmo tempo que você tem várias empresas que não conseguiram absorver toda a mão de obra. Então, a gente percebe também, sobretudo em Marabá, essa questão. Lá a gente tem um trabalho extensivo da Pastoral da Juventude, justamente com a campanha. Só para localizar Marabá no sudeste do Estado, na região sudeste. Então, Marabá especificamente, a gente vê essa realidade. Muitos jovens que não têm muita oportunidade, justamente são alvos fáceis, sobretudo para o tráfico. Agora estou falando uma palavra bem geral. As suas motivações desses homicídios, por exemplo, é o que? Como é a característica desse homicídio? O que leva alguém a matar um outro? Bom, acho que o princípio básico é a desvalorização da sua própria vida. Se a gente for analisar os números, a gente vai ver que o jovem está matando o jovem. A gente percebe que há um índice grande de violência por uma cultura, mesmo que falte uma cultura de paz, que a própria campanha, lá no objetivo geral, ela quer chegar a esse objetivo, promover uma cultura de paz. A droga é um elemento que entra nessa questão? A droga, a dívida de droga, brigas, como é que... O padre colocava em relação ao protagonismo. Então, às vezes, o tráfico é onde o jovem consegue alcançar esse falso protagonismo. Eu não sei se falso ou em uma outra perspectiva, na verdade. É, dentro de uma outra perspectiva. Porque ele exerce uma liderança naquele território específico. Então, de uma determinada forma, ele se sente valorizado. Se a sociedade não enxerga, no momento que ele está com uma arma, no momento que ele se sente o ator da situação. Então, de alguma forma, o tráfico, ele promove aquele jovem o que o governo, o que a sociedade civil, às vezes, não promove. Ele não tem um viés distorcido, mas promove, né? E ele se sente protagonista, assim, nesse momento. E também tem a questão própria do consumo também, né? A gente sabe que hoje é um incentivo para o consumo. Aquele jovem que está na periferia, que não tem perspectiva, ele vai vendo o tráfico uma forma dele ter, conseguir recurso para o consumo. Para ele comprar a roupa da moda, o sapato que está ali de marca. Então, dentro dessa lógica do traficante, ele vai incentivar que o jovem possa participar e ser mão de obra barata. Aí, o que acontece? Ele vai ficar na linha de frente. Ele vai entrar em conflito com outro setor. Então, o jovem vai ficar ali meio que como linha de frente mesmo. E aí, vai entrar em conflito com outros jovens. E aí, a gente percebe a questão aí de muitas mortes. Vai roubar para a questão do consumo também, né? Tem um ciclo. Ele, na verdade, é a grande vítima de tudo isso, né? Da droga, né? Tanto do tráfico e tudo. São jovens que são jogados como bucha de canhá, né? Na sociedade. E eles recebem todo esse impulso para serem boi de piranha na sociedade. E a própria sociedade joga para cima dos jovens toda a responsabilidade por essa realidade da qual eles são vítimas. Então, há toda uma contradição na maneira como, muitas vezes, a sociedade encara a realidade da juventude. A gente não ousa também, Padre Boni, refletir a possibilidade da nossa responsabilidade. Até onde, digamos, a gente falhou? Onde foi que eu errei? Pois é, Francisco. Ela estava falando sobre a questão de famílias desestruturadas. E é preciso que a gente compreenda exatamente o que são famílias desestruturadas. Porque o que a gente percebe hoje? A empregada doméstica, ela deixa seu filho e vai cuidar do filho da profissional também. Que está também, por sua vez, deixando seu filho com outra pessoa. Então, até que ponto, quais são as nossas também responsabilidades nisso, né? No momento em que a gente delega para o outro ou não delega para ninguém a educação do nosso filho, a escola, por sua vez, tem lá suas deficiências. Então, é um círculo que se fecha em torno desse jovem. Padre Bruno, eu queria que o senhor falasse sobre essa questão das responsabilidades. Porque o senhor tem essa vivência de conviver com jovens que eram praticamente abandonados. A grande motivação, por exemplo, de falar do jovem que entra na droga, ou que busca na rua o seu espaço privilegiado de subsistência, né? É a família, né? Eu considero também que a família é vítima de toda essa questão. Ela não é a grande responsável, né? Ela, por ser vítima de todo um processo de depauperação, em diversos aspectos da própria família. Se nós pensarmos que hoje mais de 40% das famílias tem como chefe de família a mulher, né? É um novo perfil, né? E a mulher tem que trabalhar para sustentar a família. E todo o estresse que isso traz para dentro de casa. E a criança não encontra... Aí se traduz-me em uma frequente situação de violência dentro da própria família, né? Que não é apenas violência física, mas é violência nos seus diversos aspectos. A família combinada com o ambiente de moradia. Áreas alagadas, áreas sujeitas a situações de extrema pobreza. A criança, o jovem não encontra lá o apelo para uma vida digna e ele busca para fora. Ele vai buscar esse bombardeio da mídia, do consumismo. E aí entra todo esse bombardeio da mídia, do consumismo que estamos vivendo. Ele vai buscar em algum lugar, o jovem vai buscar. E até que ponto, eu diria, já que você me provocou como padre, até que ponto a igreja está respondendo também a esses apelos da juventude. Certa vez eu fiquei super impressionado, lá na terapia, quando jovens lá da praça e tal, né? Vocês, padres, não falam a nossa língua. Isso me deu... foi um choque, né? Não falam a nossa língua. E às vezes eu fico pensando, será que as nossas celebrações, a própria catequese e tudo, será que bate bem naqueles que são os anseios sentidos pelos nossos jovens? E há uma discussão inclusive, né, padre Bruno, sobre isso? Porque a igreja também precisa se evangelizar para o mundo contemporâneo, né? E para o mundo da juventude. Após logo a renúncia, o Papa Bento falava dessa necessidade da reforma de igreja e exaltava o Conselho Vaticano II, que considera muitas reformas significativas, inclusive esse patagonismo juvenil. Eu acho interessante. A pastoral da juventude desenvolve, dinamiza uma catequese um pouco diferenciada. Tanto o padre Bruno quanto a Valene sabem muito bem nesse aspecto, que tem mais propriedade, que existe uma outra perspectiva de trabalhar com a cara da juventude, com o rosto da juventude, com o jeito de ser. O texto da Cefa traz a questão de converter-vos aos jovens, né? A igreja precisa se converter aos jovens. Quando a gente fala juventude, na realidade a gente está singularizando, na realidade são juventudes, né? Essa diversidade juvenil que é um grande desafio. Porque a gente não está falando só do jovem que está na igreja, né? Tem um jovem que gosta do rock, tem um jovem que vai para a aparelhagem. Então ele tem toda uma dinâmica que é diferente. Como é que a gente faz para atingir a esses jovens? Acho que o principal passo hoje é a gente ouvir esses jovens, né? Conhecê-los. Acho que a partir que a gente conhece, a gente compreende melhor. E procurar falar a língua desses jovens, né? Aí a gente passa a falar a língua desses jovens. E se despede muito dos preconceitos também. Há muito preconceito. Os estereótipos, imagina, existe um exemplo muito fantástico. Tem uma comunidade evangélica chamada Comunidade Altar, que fica ali no Mirante Barroso. Se vocês entrarem ali, eu convido o pessoal a visitar esse espaço. Os jovens skatistas, ele entra com seus skates, roqueiros, então é todas aquelas tribos urbanas que invadem, no bom sentido, aquele espaço. E ali é a casa deles. E o pastor, quer dizer, a pessoa que está à frente ali daquela comunidade, que tem um diálogo muito interessante com a igreja católica também, ele é todo alternativo, né? Quer dizer, é interessante, é um acolhimento muito fraterno. Que estabelece uma relação de confiança muito maior. Um acolhimento muito fraterno, um acolhimento muito fraterno. Eu acho muitas experiências como essa, no âmbito, digamos, cristão, mas em outras e outras experiências em que as pessoas estão mais atentas, mais sensíveis e respeitando mais a forma de ser da juventude. Enquanto a gente não compreender essa dinâmica, a gente vai querer moldar a partir do nosso olhar. E para o jovem, ele vai dizer, não, eu não quero isso aqui, porque ele tem opções, né? Então a gente precisa, quanto igreja, se abrir de fato, desconstruir alguns preconceitos. É um desafio nosso, né? Essa discussão tem chegado às paróquias, Padre Bruno? De falar a linguagem dos jovens? Com certeza. É uma questão muito presente hoje, né? As respostas é que a gente não... É difícil encontrar respostas, mas que essa questão e esse desafio está presente na Assembleia Arquidiocesana de Pastoral. Estava muito presente essa questão, né? da juventude e da igreja estar mais presente nesse mundo, nesse mundo da juventude, muito presente. Agora, é um desafio... A resposta a esse desafio, acho que é ainda muito... muito tênue, muito... ainda poucas experiências, né? Há poucas experiências nesse sentido. Mas a campanha da fraternidade vem justamente aí... E vem também para resgatar um pouco... Prazer à tona, né? É, prazer à tona, né? Nós tivemos Juventude Caminho Aberto. Em 1992, a campanha da fraternidade que falava da juventude. Isso foi uma campanha muito boa também. Surgiram muitos cantos. É juventude, rosto do mundo. Tantos cantos de jovens e tudo, festival de música, de canções, de jovens e tudo. E o que é mais interessante, que não se limita, acho que a Valene pode confirmar, a juventude da igreja. Mas é acolher a juventude como essa categoria específica. Esse público que está aí no mundo. Esses jovens. Um segmento importantíssimo na sociedade. Eu acho que o que é bonito da campanha da fraternidade e que a igreja católica puxa essa discussão porque abre mesmo o leque. Não é somente a juventude da igreja, mas a juventude que está aí. Essa juventude que precisa ser acolhida, que precisa ser escutada. A jornada mundial que vai acontecer no Rio de Janeiro no mês de julho. Ela tem esse viés de acolher a juventude? Ou as juventudes? Como quer a Valene? Bom, eu nunca tive o privilégio de participar de uma jornada, mas quem já teve, percebe assim, como a ação do Espírito Santo acontece. Juventudes de várias realidades, de vários lugares do mundo, reunidos em um só lugar. Então é uma experiência fantástica, todo mundo rezando, tendo aquele momento de celebração, enfim, de convivência, de inter-relação. São jovens do mundo todo. Jovens do mundo em todo. O mosaico é uma coisa muito bonita. É uma coisa fantástica, quem já participou, sentiu na fé. Então há um revigoramento da própria... Mas eu pergunto, Padre Bruno, isso é um evento para os jovens católicos, essa jornada para a juventude católica? Isso, exatamente. E como é que é? Tudo indica que é para a juventude católica. Católica, mas ela é aberta, você pode fazer a discussão, pode, porque a pessoa pode participar. Não somente os jovens, na realidade ela é aberta. Então nós podemos ir. Jovens de cabeça também podem ir. Então estamos todos convidados. Estamos todos convidados. Eu preciso trouxe uma coisa em relação à própria campanha da fraternidade. É importante ressaltar que a campanha da fraternidade, ela tem um valor, uma grande importância na sociedade. Ela conseguiu fazer grandes mudanças sociais, eu percebo, ao longo desses 50 anos. destaco, por exemplo, quando abordou sobre o idoso, a gente conseguiu a aprovação do estatuto do idoso, quando teve a questão dos deficientes. Então a nossa esperança é que com a juventude a gente possa, além de olhar a realidade, realmente apontar caminhos concretos, não só em âmbito eclesial, mas sobretudo social, que a gente possa, de fato, alcançar melhorias para a juventude. A gente está em trâmite o estatuto da juventude, que ainda está em trâmite de aprovação. Então, que realmente possa caminhar. Tem os conselhos de juventude também que precisam funcionar em nível de Estado. Pois é, as autoridades responsáveis por formulação de políticas públicas para a juventude participam, são convidadas a ir a esse evento tão grandioso e que era interessante de ouvir as demandas da juventude? Acho que não, não sei, acho que isso é... Você está falando da jornada mundial. É aberta mais para jovens católicos, mais... É um evento mais religioso. É celebrativo, o momento mais celebrativo. Mais celebrativo. A igreja universal... É celebrativo. Celebrativo, porque a igreja mundial, no caso, a igreja universal, na figura do Papa, é mais uma congregação. é um momento de congregação mesmo. Uma grande celebração, na verdade. O que eu queria dizer é um outro aspecto que eu acho interessante, a ser explorado, a ser explorado. Eu acho que a juventude também está mais aberta a esse diálogo interreligioso. Sim, sim. Isso é importante. Esse diálogo ecumênico e interreligioso. os jovens são mais abertos a isso. Então, têm menos preconceito. Isso favorece a tolerância, né? E favorece, evidentemente, a tolerância e o respeito. O respeito. O respeito, mais do que a evidenciar as diferenças, as diferenças doutrinárias. E não apenas no mundo cristão, mas também nas religiões de raiz afro-africana e tudo. Eu acho que os jovens podem dar exemplos para a sociedade de muita integração e muito respeito e de muita tolerância entre as diversas manifestações Os jovens podem contribuir para que a gente se converta. Exatamente. Muita gente se converta nesse aspecto. Eles podem contribuir para nos convertermos. Na verdade, deu muita resistência. Para nós, não somos ainda tão jovens e estamos já... As máscaras acabam tomando conta muito do mundo adulto. Teve um encontro em Belém, não recordo bem a data, promovido pelo SEBI, onde eles reuniram não só jovens católicos, anglicanos, de outras igrejas. E foi muito legal a integração, a interação entre eles, estudaram sobre a Bíblia. e de lá houve alguns encaminhamentos. Então, este ano, haverá novamente vários encontros com esses jovens. Eles mesmos perceberam lá e de lá encaminharam. Não, a gente quer se encontrar, a gente quer se reunir, a gente quer construir algo juntos. Então, esse ano de 2013, eles vão ter momentos aos quais eles vão se encontrar para estudar sobre a Bíblia. Eu acho que caberia ver depois que iniciativas estão surgindo e podem surgir justamente através do estímulo da campanha da fraternidade. A Caravana da Paz é um exemplo, podemos conversar sobre isso também. Que reúne várias igrejas cristãs que também jovens podem estudar a Bíblia junto e ver algumas, talvez, respostas frente aos desafios. Então, a gente vai já falar sobre esse assunto, porque o Pensando Bem vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o Pensando Bem e o nosso assunto de hoje é a juventude. Vamos falar um pouco sobre os avanços que já conseguimos com relação a políticas públicas. O ECA, a própria Secretaria da Juventude, o que a gente já caminhou e o que ainda falta para caminhar? O ECA foi um grande marco, eu acho, voltado a criança e adolescência, até os 18 anos. Então, pega bem, ou diríamos assim, o início do fervilhar dos valores e dos anseios da juventude. Foi realmente um grande avanço. E vou dizer mais, a construção do ECA não veio de cima para baixo. O que mais marcou a construção do Estatuto da Criança e Adolescente foi um vai e vem, idas e vindas das propostas, sugestões e tudo que os jovens, adolescentes de várias partes do Brasil participavam. Havia um grupo de juristas que colocava isso tudo em uma forma de lei, jurídica e tudo, mais respondendo aquelas que eram as propostas e sugestões que vinham das várias partes do Brasil. E eram sugestões principalmente de adolescentes engajados, inseridos, principalmente no movimento nacional meninos e meninas de rua. Teve uma participação muito significativa. O Estatuto... Depois nós temos todo o processo de construção da Secretaria da Juventude. Acho que você pode falar muito melhor do que eu. Bom, acho que é um grande avanço, você ter aí hoje a Secretaria Municipal de Juventude, a Secretaria Estadual. Acho que é uma grande... Foi um grande avanço. A gente está caminhando aí para a construção novamente do Conselho Estadual de Juventude e acho que também é um grande aliado para a gente estar defendendo os direitos, para a gente estar exigindo os direitos primordiais para a juventude, com o direito ao lazer, à saúde, à educação. Então, acho que são grandes avanços que a gente percebe, mas ainda diante da demanda, diante da... Tem uma longa estrada para caminhar ainda. Tem uma longa estrada justamente porque dá conta de um processo histórico de muito descaso. Então, a gente ainda precisa de muitos avanços mesmo. A juventude consegue acessar a Secretaria? Bom, eu percebo que ainda é muito pouco ainda, até questão de informação. de alguns segmentos, né? porque tem que entender também que é um espaço de participação política, né? Eu me refiro justamente a esses movimentos organizados, isso. De que forma esses movimentos, esses movimentos de juventude, pode acessar essa Secretaria, cobrar uma política pública? Como é que estabelece esse diálogo entre essas secretarias e a sociedade organizada, a juventude organizada? Por exemplo, tem um exemplo na própria Secretaria Nacional a qual a Pastoral da Juventude ela faz parte, né? A Pastoral da Juventude tem um representante, a única organização da igreja, né? De forma geral, que tem um representante nesse cunho religioso dentro do conselho. Então, a gente percebe que a pastoral ela consegue estar inserida e estar nessa questão. Em nível estadual, a gente precisa também estar nesse processo de construção ainda, né? Teve questão de novo governo, então a gente está todo nesse processo de reestruturação. Temos que entender o seguinte, pelo menos essa é a minha percepção, né? Aquilo que foi até um tema de um dos encontros nacionais dos meninos e meninas de rua. O estatuto está aí, só falta cumprir, né? Se conseguem mecanismos, instrumentos, inclusive instrumentos legais, né? Dentro de toda uma perspectiva de uma construção, de uma democracia participativa, se conseguem avanços do ponto de vista de instrumentos legais, de leis e de instrumentos, como secretarias, conselhos, né? Agora, falta ainda mudar muito da mentalidade. da classe política, mais precisamente. Da classe, da sociedade como um todo. Da sociedade como um todo. Nesse sentido, Padre Bruno, em que a mídia pode ajudar? A cultura ainda. A comunicação. A mídia poderia ajudar, pode ajudar e muito, né? Eu acho que esse espaço é um espaço que contribui para isso. É preciso construir uma nova cultura, uma cultura que, de fato, valorize todos esses segmentos. Porque existem instrumentos, mas existem as reações reacionárias. a esse, né? Então, tem uma sociedade que também é bombardeada por uma mídia que... O setor da mídia, né? De setores da mídia que, quando acontece alguma coisa, são aqueles que mais incentivam um retrocesso. E que valorizam as histórias ruins em detrimento das boas. Criminalizam os jovens. O teatro do horror. Nós precisamos construir uma cultura, uma cultura, se chama, se fala muito cultura de paz, cultura, a cultura do respeito, a cultura da valorização dos segmentos mais fragilizados da sociedade. Então, existe... Esse é um processo muito mais lento. Se consegue construir uma lei, num movimento de um, dois, três anos, mas mudar a cultura, mudar a mentalidade. Esse é o grande desafio. É muito grande. Esse desafio. Existe uma política pública que são os fundos municipais e estaduais para crianças e adolescentes. Esses fundos, eles foram divulgados, a questão do acesso, né? Vocês têm conhecimento de que alguém acessa destinar uma parte do imposto para esses fundos? Isso é para... O imposto devido eu posso canalizar para o fundo da infância e juventude. Da infância e juventude eu posso canalizar 6% do meu imposto devido como contribuinte. Isto é, se eu pago de imposto mil reais, 60 reais, eu posso tirar em vez de mandar para o governo, posso mandar para o... Imaginem isso multiplicado por todos os contribuintes. Agora, a participação é uma tristeza. 1% do imposto das pessoas, das empresas poderia ser canalizado para os fundos. Mas a que compete trabalhar esse aspecto, digamos, de estimular, divulgar esse tipo de trabalho? Seria o próprio governo também que sente? É uma coisa... Do governo da sociedade, dos conselhos, dos conselhos, né? O marketing deveria ser muito mais agressivo, enfim. Uma falta de sensibilidade também, isso acredita? Falta. Falta sensibilidade. É interessante que aquilo que eu contribuía, por exemplo, para uma entidade filantrópica, né? Eu podia... Podia tirar do imposto de renda, né? Isso não existe mais. Por quê? Agora, eu posso mandar para os fundos, né? E muito mais. Do imposto devido, antes, eu não declarava para o imposto de renda aquilo que eram as doações que eu fazia para uma entidade filantrópica e tudo. Agora, eu posso, do imposto devido, né? Em vez de mandar para o Tesouro Nacional, eu posso canalizar para o fundo. e se nós formos ver os fundos da Infância e Juventude, são uma tristeza. São os fundos que não têm fundo. E, padre Bruno, se houvesse uma contribuição significativa, muitas políticas poderiam ser implementadas com esse fundo. Muitas iniciativas poderiam ser implementadas. Poderiam ser postas em prática, né? Poderiam ser postas em prática. Com esse dinheiro que fica aí. É, e aí entra a questão também, entra a questão do orçamento público, que, de fato, deveria priorizar determinadas políticas, determinados segmentos. Estamos muito longe, você falava o que foi alcançado e o que falta ainda. Bom, eu sou um eterno insatisfeito. Mas que bom, mas esse espírito é que mantém essa necessidade sempre traindo na busca. Se buscar coisas melhores, né? E a Pastoral da Juventude terá motivo para celebrar depois que tiver essas significativas contribuições, né? Com certeza, né? Eu acho que ideias tem bastante, eu acho que tem muitas iniciativas, mas, às vezes, pela escassez de recursos, até por falta de conhecimento de como é que a gente acessa os recursos, a gente acaba deixando a ideia. Até por falta de uma divulgação que seja mais simples e fácil de entender, porque a gente tem dificuldade, inclusive, de fazer uma campanha, porque a forma como está descrita na lei que destina isso é no economês daquele brabo. Então, para você traduzir isso para quem pode ter acesso é muito difícil. É a velha caixa preta do orçamento público, que ninguém entende, não se populariza, todo o processo até de construção do orçamento público. E depois, quantas iniciativas poderiam ser feitas pelo poder público, praças para os jovens, centros da juventude, em todos os bairros deveria ter um centro da juventude, se gasta tanto dinheiro em tanta coisa. Bibliotecas, espaços para teatro, dança. espaços culturais, espaços culturais, administrados pelos próprios grupos culturais que existem nos bairros e existem de montão. Porque tantas iniciativas que resgatam a juventude, incríveis. se a gente for ver nos nossos bairros de periferia, tudo que existe de grupos, iniciativas mais centradas na cultura e voltadas para o jovem, no bairro do Guamás, isso de montão, na terra firme, no Jurunas, no Benoim. Um dado curioso é que esses jovens tomam a iniciativa... É, é protagonista. Eles são protagonistas. Pode dar um exemplo clássico. O rapaz da Serrage que foi lá para a Europa. Aquilo é clássico. Ele começou a tirar os saltos ornamentais na Serrage com um pedaço de tábua e pulando e pulando. Uma mola e tudo. Foi um salto muito significativo que ele deu na vida dele, mas um esforço muito artesanal dele próprio com quase nenhum incentivo. Só houve incentivo depois que a mídia foi lá. Por sinal, até os meios de comunicação fizeram um belo serviço nesse sentido de ter destacado, enfatizado de como foi a trajetória de vida dele. Começando na Serrage numa periferia no Mar Alagado e depois foi para a Europa e participou de várias competições. Mas são iniciativas muito pontuais. Na beira do Tucumã. Isolado, isolado. E se contar que o próprio jovem que toma essa iniciativa com os recursos mínimos na Terra Fibre nós conhecemos essa realidade. Entendeu? Eu só não... Tinha uma realidade... Nós tínhamos uma parte em que a gente surfava num igarapézinho ali num pedaço de geladeira. Quer dizer, são iniciativas que a gente vai tomando para sobreviver. Infelizmente, o poder público ainda negligencia muito. A ausência de políticas públicas para a juventude nesse país ainda é muito grande. É isso que falta. Falta. O poder público tem muita responsabilidade por conta da omissão. O que se coloca, aquele pouco que se coloca é colocado assim, na mídia e tal, quando, na verdade, deveria se fazer muito mais. Esses bairros como o bairro da Terra Firme, bairro do Jurunas, bairro do Guamai, Cabanagem, Bengui, não tem praças, não tem um centro da juventude onde possa ser canalizada toda essa energia da juventude para manter viva a nossa cultura, para manter viva... Poxa vida! Quanta coisa poderia se fazer. Pois é, Padre Bruno, Francisco e Evalene, geralmente se relaciona a juventude a uma noção de futuro, né? Eu queria saber de vocês quais são as esperanças para o futuro, o que vocês, a pastoral espera, o que o Padre Bruno espera, o que o Francisco espera e o que sonha para o futuro dessa juventude. Bom, a gente tem até uma briga quando fala futuro, na verdade, a gente é presente, né? acho que o que a gente mais sonha é que todos possam ter direito ao primordial que é a vida. Quando a gente fala em mortes e as estatísticas elas são bem gritantes e alarmantes, a gente não está falando somente de mais um, a gente está falando de pessoas que deixaram de sonhar, tinham perspectivas, tinham projetos para suas vidas e de repente são interrompidas, seja pelo tráfico, seja pela própria, pelo trânsito, pela violência como um todo. Então a gente sonha que essa juventude tenha direito a viver, a viver com dignidade, não só aos jovens que estão dentro da nossa pastoral ou da igreja, mas a todos os jovens, porque Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude. Então a gente, quanto pastoral, esse é o nosso anseio. Olha, sei lá, eu acho que nós precisamos fazer com que os jovens voltem a sonhar, voltem a sonhar e tenham condições de realizar seus sonhos. Eu acho que essa é a minha esperança e isso vai acontecer. Há trancos e barrancos, as coisas vão se conquistando. nada virá de graça. Por livre e espontânea pressão. Tem que ser tudo pela pressão. pela pressão. Ai, Francisco. Eu queria fazer uma cola. Na última, na primeira audiência que o Papa teve depois da renúncia, após a sua renúncia, ele fez um seguinte recado aos jovens por conta da campanha da fraternidade. Convido os jovens brasileiros a buscarem sempre mais no Evangelho de Jesus Cristo o sentido da vida, a certeza que é por meio da amizade com Cristo que experimentamos o que é belo e nos redime. Quer dizer, Palavras Sábado é uma reflexão profunda dessa relação, dessa amizade com Cristo que é uma amizade que aproxima muito o próprio espírito de Cristo era muito jovem, né? Que conversava, que tinha misericórdia, que sabia enxergar a realidade, que tinha sensibilidade. Se a gente for ver esses grandes homens da história, eles eram um apelo muito grande para a juventude. Quem é que se juntou em volta de Jesus? Em volta de Francisco de Assis? Em volta de São Bento? Em volta dessas grandes figuras do Gandhi? Era a juventude. Era a juventude. Então, acho que a juventude tem que também redescobrir. Nós, como igreja, temos que ter a responsabilidade de mostrar para a juventude um Cristo, um Jesus que empolgue a juventude como ele empolgava em vida. Está certo. Muitíssimo obrigada pela presença por terem nos ajudado a pensar bem sobre a juventude. O Pensando Bem de hoje fica por aqui. Na semana que vem a gente volta. Até lá! Até lá!